Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha porque hoje eu vou fazer um bolo que você nunca comeu igual. É sério! Bolo de laranja com pouca! Isso mesmo! Ah, e sem glúteos e sem lactose! Uma delícia e um bolo saudável! Fique aí! Sabe por quê? Porque a nossa culinária está começando! Olá pessoal, a partir deste momento eu vou apresentar para vocês os ingredientes que vai para o nosso bolo de laranja com pouca, ok? Aqui nós temos três ovos inteiros, eu já dei uma batidinha, ok? Nós estaremos utilizando meia xícara tipo chá de óleo. Uma laranja cortada em pedacinhos para facilitar na hora de você levar para o seu liquidificador, mas não esqueça de tirar as sementes. Uma pocã sem casca e sem sementes. Uma xícara e meia de açúcar. Pode usar o açúcar que você quiser. demerara, o comum, o refinado. Eu estou usando o cristal. Uma xícara de farinha de arroz, tipo chá. Uma xícara de amido de milho. A mesma xícara que você começa a usar na receita do comecinho, você vai até o fim. Uma colher, tipo sopa, de fermento em pó. Bom, nós vamos começar colocando o que é líquido. O que é o líquido aqui? Ovos. Vamos colocar o óleo. O óleo. Vamos colocar a laranja, que também solta o caldinho. A pocã. A receita, essa aqui é uma receita de família, viu? A minha mãe coloca duas xícaras, tipo chá, que é a que você toma, né? O seu chá. Ela coloca duas xícaras e meia de açúcar. Eu estou colocando uma xícara e um terço. Então, fique à vontade para você colocar a quantidade que você quiser. Gosta de um bolo bem docinho, coloca mais. Bom, agora já batemos esses ingredientes aqui, que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar até bater aqui. Mas eu acho melhor não forçar o nosso líquido. Eu vou colocar aqui um paninho, para não ficar fazendo barulho. Nós vamos transferir essa mistura para cá. Ok? Sempre procura tirar bem, não deixar metade dos teus ingredientes no líquido ou no bowl, ou alguma coisa assim, porque senão, tua receita não vai dar certo. Então, como nós trabalhamos com medidas, então a gente vai cuidar bastante. Deixa eu pegar um. Um foi da cor que eu gosto. Meus amarelinhos. E de poá ainda. Gosto muito. Então, aqui nós vamos colocar a nossa farinha de arroz. Você pode fazer essa receita só com trigo, viu? Coloca duas xícaras de trigo daí. Ok? Eu que estou querendo aqui fazer o mais fit possível, né? O mais saudável, no caso. Então, você pode fazer isso. O cheirinho de laranja, tá? Perfuminho. Aqui nós vamos colocar nosso amido. Então, devagarinho. Vai fazendo assim, para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil, bem rapidinho de fazer. E gostoso. Já vou aproveitar, já vou pôr o meu fermento. Uma colher, tá? Tipo sopa. Ele fica todo pintadinho de verdinho, porque eu utilizei uma laranja com a casca verdinha. Ok? Então, eu vou experimentar, ver se eu não está azeidinho. Porque a laranja era azeidinha. Se você quiser mais docinho, coloque mais açúcar. Eu vou deixar o meu assim. Não gosto nada muito doce. A minha mãe já gosta mais docinho. Minha mãe, Ana, que eu amo muito. Deixa eu passar isso aqui para cá. E vamos utilizar a nossa forma. Eu, como sempre, eu gosto muito de untar a minha forma com óleo e farinha de milho. Aqui vocês observaram que não vai leite e que não vai trigo. Gente, vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo a nossa receita. Compartilhe com os amigos. Porque esse bolo aqui, olha, é maravilhoso para um cafezinho da tarde. Até mesmo o café da manhã com a família. Ele é delicioso. Curta o nosso trabalho. No YouTube, vocês vão encontrar muitas receitas. Eu acho que até então, nós estamos com 2.500 vídeos, né? De entrevistas e também culinárias. Entre lá, curte o nosso trabalho. Dê um joinha, né? Escreva-se porque na hora da receita, vocês vão receber a notificação. Tá bom? Então, agora forno. O forno já está ligado mais ou menos uns 15 minutos. A 180 graus vai uns 30 minutinhos. Depende de forno para forno, ok? E agora eu levo e mostro assado para vocês. Aqui está então a nossa culinária prontinha. Deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar um... Gente, se vocês soubessem o perfume que está esse bolo. Porque ele está quentinho. Então, ele está assim, ó. A fumacinha do cheirinho de laranja com a poca. Eu só vou pegar um pedacinho aqui, tá? Desculpa, assim, pegar na mão, mas... É mais saudável comer assim. Eu acho. Hum. 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 Bom demais. Hum. Hum. Pessoal, comece a curtir, dê o seu joinha, mande para os amigos, porque vale a pena. Quando você vê um bolo assim, quentinho, cheiroso, cheirando laranja, cheirando poncã, eu lembro, sabe de quê? A roda de amigas e um belo de um café. Eu adoro um café, sou bem cafezeira. Então, vamos compartilhando e divirtam-se com a culinária da Tamiris no dia de hoje, que é o bolo de laranja com polcã, sem glúteos e sem lactose. 100% sem glúteos e sem lactose. Pode fazer. Se você é intolerante, prato cheio. Literalmente. Música